Daniela Willig 40 Plus Olá mulheres, bem-vindas ao meu canal Daniela Willig 40 Plus E o tema de hoje é Rivalidade feminina versus união feminina E por que falar desse tema? Eu tava passeando com a minha cachorrinha na rua E aí ela não é muito sociável com os cachorros, sabe? Com as pessoas ela é super amável Nunca passou nem na cabeça dela morder alguém, sabe? Ela é super amável, é uma cachorrinha ótima Super amorosa Mas com os cachorros não, ela é bem arisca Então às vezes ela avança Então eu perguntei, é macho ou fêmea? Aí o moço respondeu Ah, é macho Ah, então por isso que ela não avançou? A rivalidade feminina já começa aí Aí eu falei, ah, infelizmente, né? Mas eu acho que mulheres podem transformar mulheres Mulheres podem apoiar mulheres Eu não acredito nisso Eu acho que tudo pode ser mudado Aí fiquei batendo um papo E aí eu falei, gente, como eu não falei isso no canal ainda, né? Então eu fico muito triste Porque isso existe ainda, né? Por que existe tanto julgamento? Como aquelas estudantes que julgaram outra mulher pela idade? Vou deixar o card do meu vídeo aqui Sobre etarismo que tá muito legal também pra vocês assistirem Julgam pela roupa Julgam por inveja, por ciúme Eu sei lá, é tanta coisa É tanto julgamento Em vez de se unir, né? Então eu acho que tudo pode se transformar Eu tenho amigas de infância que eu não tenho esse problema, sabe? Não teve rivalidade, nunca Nós somos amigas até hoje E eu acho que hoje ainda mais seguras E mais maduras Tá melhor ainda essa amizade Mas nunca teve Então eu acredito sim Que mulheres podem transformar outras mulheres Podem fazer coisas grandiosas Às vezes transforma de uma forma super grandiosa Transformando várias coisas no mundo Ou apenas numa conversa com uma amiga Você ajuda Você tá ali, você apoia Sabe? Ou escrevendo um livro Como esse que tá fazendo sucesso Mulheres que transformam mulheres Que pra vocês lerem É bem interessante Então tem várias formas Sabe? Não precisa ser a mais grandiosa Mas quando a gente dá o primeiro passo A gente já ajuda nesse caminho Tem um caminho que muitas vezes foi imposto Desde criança Vem da criação Vem da documentação da mídia também Nas novelas Nos filmes Aquela rivalidade feminina Da mulher que pode roubar o marido da outra Daquela mulher invejosa Então isso é muito comentado Principalmente nas mulheres Isso existe em qualquer tipo de relacionamento Existe em relacionamento homem-mulher Homem com homem Sabe? Mas não é muito falado, né? Eles falam que a lealdade dos homens é Nossa Mas eu acho que existe em tudo Em todos os relacionamentos A gente tem que parar de dizer Que é só das mulheres E nós mulheres Precisamos transformar isso Tem a questão também Da parte profissional, né? Então assim O mercado de trabalho Já tem menos vaga para as mulheres Nós já conquistamos muito Mas ainda temos que conquistar mais Aí você chega lá Numa entrevista de emprego E está cheio de mulheres Você fala Nossa Pronto, acabou Eu acredito que hoje em dia A gente está mudando os valores Sabe? A gente está indo para um outro caminho Está ressignificando Então eu sinto que as coisas estão mudando Muitas mulheres vão dizer Não, eu já senti rivalidade Eu também já senti Não vou dizer que não Não no âmbito dessas minhas amigas Desde a infância Mas a gente sente Mas eu acho que o importante O primordial, como eu disse É dar o primeiro passo Que a partir daí A gente vai criando relações Mais saudáveis entre as mulheres Sabe? Quando você está no ambiente Mas você se coloca de outra forma Sabe? Você não entra ali naquela vibração Eu acho que você faz a diferença E é isso que eu estou querendo dizer Vamos tentar fazer a diferença E quebrar esses paradigmas Vamos desmitificar da rivalidade Então a minha constatação final É que Quando você descobriu quem você é O seu amor próprio Os seus valores A sua autoestima Quando você está bem Com o que você vê no espelho A imagem que você reflete Mas não só essa imagem A imagem daqui de dentro A sua essência Quando você está bem com ela também Você descobre um poder Mas um poder gigante Que é o de conseguir Amar uma outra mulher A partir do momento Que você consegue amar Uma outra mulher Você vai conseguir protegê-la Você vai acolher Você vai ajudar Você não vai julgar E você vai transformar Vidas De uma forma natural Isso é natural Então 40 Plus Eu amo vocês Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E vamos nos unir Vamos fazer essa corrente Do bem Se você gostou desse vídeo Compartilhe com as outras mulheres Para a gente Fazer essa corrente De mensagens positivas Que agregam Tá bom E eu espero vocês Todas as segundas Aqui no canal Às 20 horas Sim Temos vídeos inéditos Todas as segundas Tá bom Então deixa aí Seu like para mim Que é muito importante E também Quem não é inscrito No canal Se inscreve aqui Tá bom Se cuidem E até o próximo Beijo Daniela Willig 40 Plus